O lateral colégio estadual Jandar do Sul vai vencendo por 8 a 1 o colégio Unidade Polo. Segundo tempo de partida. É a 31ª edição dos Jogos Escolares de Jandar do Sul. É a 31ª edição dos Jogos Escolares de Jandar do Sul. É a 32ª edição dos Jogos Escolares de Jandar do Sul. Unidade Polo. A 13ª edição dos Jogos Escolares de Jandar do Sul. A 13ª edição dos Jogos Escolares de Jandar do Sul. Posse de bola com unidade de polo. Lateral, colégio estadual, Jandar do Sul. E terminou o jogo. Colégio estadual, Jandar do Sul, 8. Colégio estadual, Unidade de Polo, 1.